A nossa equipe da TV Difusora veio até o povoado Sapucaíba, onde na manhã dessa segunda-feira, a equipe do 6º Batalhão de Corpo de Bombeiros está realizando a entrega de cestas básicas para as pessoas carentes aqui desse povoado, onde a informação é que mais de 100 cestas básicas estão sendo entregues para a população aqui do povoado Sapucaíba, que, é claro, agradeceu a essa iniciativa aí do Corpo de Bombeiros e falaram ainda com a nossa equipe que essas cestas chegaram em boa hora. E a nossa equipe da TV Difusora, é claro, acompanhou tudo de perto esse trabalho solidário aqui do 6º Batalhão de Bombeiros Militar. Jorge, o que você tem a dizer dessas cestas que você recebeu aqui do Bombeiros? Muito boa, viu? Estou feliz, Jorge? Chegou na hora certa. Na hora certa. Na hora certa. Tudo que vem pra gente é bom, né? Começou a segunda semana. Aumento, né? Certo. Começou na semana aí com, né, já com coisa boa. Trato cheio. Trato cheio. É. E agora, só agradecer a Deus e o Corpo de Bombeiros? O Corpo de Bombeiros, né, atitude. Chegou numa boa hora agora, a gente. Chegou numa boa hora. A senhora está feliz demais? Estou feliz. Só agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus, agradeço a Deus e quem me deixava também. O que a senhora tem a dizer dessas cestas que ela recebeu? Bom demais. Bom demais, né? É, sim, senhor. Está feliz? Estou feliz. Só agradecer a Deus e a equipe aí do Corpo de Bombeiros? Está bom. Chegou numa boa hora as cestas aí? Chegou, sim, senhor. Na boa hora. Estava. E agora? Está bom demais. Eu fico muito feliz, né, por eles terem entregue essas cestas básicas, porque a gente necessita muito, né, quem mora aqui é distante da cidade e eu fico muito feliz por isso. Quero agradecer a Deus, né, primeiramente, que a gente estava mesmo precisando e a eles também. Chegou numa boa hora, né, verdade? Chegou numa boa hora que a gente estava necessitando mesmo, precisando. Você está feliz? Muito feliz, muito feliz, muito feliz, graças a Deus. Só gratidão aí. Só gratidão a eles e que Deus abençoe eles cada dia mais. Só agradeço a Deus por essa oportunidade de entrar nessa cesta aqui pra mim. Estou feliz, né? Demais. Demais, gente, Maria. Quero que Deus abençoe todos vocês. Começando a semana já com o pé direito. Eu sou da religião de Maria, então Maria esteve todo o tempo na frente de vocês para que nada aconteça de mal, viu? Não é com vocês e nem comigo, viu? Está feliz, dona Carmelha? Demais. Só agradecer, né? Só agradecer a vocês e a Deus e Maria. Essas cestas básicas, elas são oriundas do governo federal, né, para a distribuição, principalmente em virtude aí da questão da pandemia que a gente tem passado e da questão das comunidades carentes que passaram também pela questão das cheias que foram assoladas em relação a isso. Não tem nenhum vínculo político aqui, nosso papel, é só de entregar as cestas básicas para a comunidade, a gente está vendo a aceitação e muitas pessoas dizendo que realmente estavam necessitando. Então, a gente fica muito feliz de estar ajudando todas essas pessoas, né, sem ter esse vínculo político em si, né? Porque as pessoas estão precisando, estão necessitando e a gente poder ajudar isso não tem valor que pague essa satisfação. Como o senhor falou, dá para ver a felicidade no rosto de cada pessoa aqui do povoado de Sapucaíba. No momento de estar recebendo a cesta básica, é pessoas que até mesmo não tinham nada o que comer e esse trabalho aqui de suma importante sendo realizado. Com certeza. A gente ratifica aqui porque as pessoas às vezes atribuem nosso serviço somente ao combate a incêndio. E não, né? A gente tem esse papel da questão social, a questão da defesa civil. A gente está sempre atuando em Bacabal em ações que muitas vezes não são vistas, mas a gente está aqui sempre pronto para estar ajudando a população de Bacabal e estar ajudando nessa questão das cestas básicas que é algo que não tem valor que pague para a nossa corporação. Dá para ver a felicidade de vocês também estar ajudando, fazendo esse trabalho social, esse trabalho solidário e principalmente vendo a felicidade no rosto dessas pessoas. Com certeza. É satisfatório agradecer aos nossos militares que estão na folga, foram voluntários para estarem aqui sem estar ganhando nenhuma diária. E é assim que eu estou dizendo, que o maior valor que paga para nós é essa satisfação de ver no rosto das pessoas. Essa questão, a gente viu a senhora lá que teve a casa queimada, quando a gente chegou lá com essas cestas, ela veio com muito feliz, a alegria dela é a nossa maior alegria também.